Cedinho, Benaia vai até a chácara do seu hélio para comprar verduras. Eles começam na plantação de chuchu. Benaia compra três vezes na semana porque as conservas que ela faz são com verduras sempre frescas. Benaia, então é aqui que começa a primeira parte da escolha das verduras que vão fazer com que a conserva fique boa. Sim, é aqui mesmo, na colheita, escolhendo os melhores produtos. A quantidade de borboletas é prova da saúde da plantação, mantida com adubos das folhagens. Benaia e seu hélio colhem agora quiabo fresco. Depois, Benaia segue para casa, onde é feita a produção das conservas e onde a gente se encontra. Aqui é a minha cozinha, onde eu preparo todas as conservas. Já deixou preparadinha aqui, na verdade, o que a gente vai fazer hoje é a de quiabo. A Benaia vai ensinar para a gente daqui a pouquinho como é que é esse preparo. E o diferencial é que não baba. O segredo da conserva é a higiene. Então, como não vai nenhum tipo de conservante, a gente tem que ter muito cuidado no manuseio das coisas, questão de bactéria, fungo, essas coisas. Então, a gente tem que estar todo equipado. Um dos segredinhos é cortar o quiabo no limão. Aí, primeiro, coloca o limão na água. Sim. Mais ou menos, aqui a gente vai fazer um pote daquele? Isso, nós vamos fazer um vidro aqui. E do mesmo jeito que a gente vai cortar ele no limão, a gente tem que cozinhar ele também no limão. E outra coisa, você não pode colocar na água fria. A água já está fervendo para a gente colocar ele. Olha, agora eu estou fazendo o líquido. Para cada um litro de água, vai 300 ml de vinagre, uma colher de açúcar, uma colher de sal e um cálice de cachaça. Quatro minutos, então, já está no ponto. Sim. Mostra para a gente o ponto, por favor. Olha, ele já está no ponto. Olha, o garfo entrou com facilidade. Mas não está mole. Mas não está mole. Enquanto a benaia escorre ali, o que esse gelo aqui significa, benaia? Olha, a parte essencial, o choque térmico na verdura. O mais rápido possível, tira ele do quente. Está bom. Está bom? É, assim está bom. O mais rápido, tira ele do quente e joga na água com o gelo. É hora de fazer a montagem. O vidro já foi desinfectado no forno quente. Depois de pronto, o vidro fechado com a conserva vai novamente ao forno. Agora a gente vai colocar o nosso líquido ainda quente. Revana, então, já que não deu para você experimentar de quiabo, você leva, experimenta ela em casa, depois você fala para o pessoal o que você achou. Oh, mas é claro que eu vou contar, gente. Parece que está realmente uma delícia. Agora, outra coisa que a Benaia faz que ela mostrou aqui para a gente, é o licor. Esse aqui é do quê? De jabuticaba. Olha, colhido esse daqui? Sim. Olha só, então, acho que merece até um brinde, né, no sucesso da sua produção para a gente encerrar essa reportagem. Tchim, tchim! Delícia também!